Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que me ajuda bastante. E a historinha de hoje é Magali, hein? A vice-dona da rua. Magali, tô precisando da sua ajuda. Sabe o que é? Eu vou viajar, vou ficar fora uma semana. Já sei, você quer que eu te ajude a arrumar a mala. Não, quero que você seja a minha vice, a dona da rua, no meu lugar. Ué, Mônica, mas pra quê? O que faz uma dona da rua afinal? Sei lá. Você sabe que eu nunca liguei pra isso. Os meninos é que inventaram essa história e dão maior valor. E é o que me preocupa. Desde que souberam que eu ia viajar, eles vivem assim, aos coxichos. Acho que estão planejando a pronta, enquanto eu não estiver por aqui. Por isso, quero que você seja a minha vice. Para ficar de olho neles, você topa? Bom, acho que sim. Se é só isso. Ai, obrigada, Magali. Fico mais tranquila. Vou avisar pra todo mundo. Só pra cortar o assanhamento deles. Mas continuo sem saber o que faz a dona da rua. Então, turma, entendê-lo bem o plano? Vamos aproveitar que a dentuça vai viajar pra pleplalar um monte de amaldilha antimônica. Legal. Quando ela voltar, vai ficar tão desmoralizada que o leinado dela não dula mais um dia. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Com licença, não sei do que vocês estão rindo aí. Mas se for por causa de minha viagem, tenho algo a comunicar. Já encontrei uma dona da rua substituta. Viram? Quem? A Magali. Ha, 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 ha. Ai, ai. A bobinha da Magali, dona da lua. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Assim. Vrum. He, 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 he. Iupi. Liubeldade, afinal. Uma semana sem a Mônica. Iupi. Muito bem, turma. Vamos começar a agir. Eu cuido das seu casimulo. E vocês plepalam as amaldilhas. Falou. Hum, eu tava pensando. Talvez uma dona da rua possa fazer algo afinal. Nossa, a rua está precisando de muitas coisas. Olha só o estado dela. Tadinha. É isso. Vou colocar mão à obra. Perto dali. He, 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 he. Abaixa a baixinha da Mônica. Dentulsa. Mônica dentulsa. A Mônica vai ter a maior surpresa quando voltar. Olá, Cebolinha. Dá licença, Magali. Preciso pintar mais pra lá. Hum, talvez você não saiba quem eu sou agora. Tá, tá, já sei. Agora vai comer uma melancia e vê se não me atapalha. Você não entendeu, Cebolinha. Pretendo fazer valer o meu reinado provisório. Você... Quá, quá, quá. De que jeito? Bom, pra começar, eu vi esse balde de tinta na sua mão. Em vez de fazer esses rabiscos, seria uma boa ideia se você pintasse os muros da nossa rua. Deixa eu ler outra vez. Ha, ha, ha. Como pretende me obrigar a isso? Vai fazer como sua amiga e levantar o braço pra mim? Só que o seu braço é tão flaquinho, nem aguento o coelhinho, zupe-zupe. Eu tava pensando em usar o bom senso. Eu sou a substituta da dona da rua. Tem que me respeitar. Se não, se algum dia você for o dono da rua, como tanto quer, não vou poder exigir que te respeitem. Papo fulado, eu que bolei um plano muito bom. E não vou desistir dele por sua causa. Ok, Cebolinha, você me obriga a isso. Se você não pintar a cerca já, já, prometo que vou almoçar na sua casa todos os dias. Grup, chup, chup, chup. Assim que eu gosto, Cebolinha. Quando terminar a cerca, pode pintar também os muros e os postes. Ufa, tudo bem. A Mônica não vai ter a decepção que melece. Mas ainda lestam as maldilhas. Enquanto isso, bolas pra mim sempre sobra o serviço pesado. Puf, puf. Mas pelo menos é um serviço sujo. Hehehehe. Oi, Cascão. Bom te ver com essa pá na mão. Hã? Ah, é? Por quê? Porque aqui na rua tem muitos buracos que precisam ser tapados. Inclusive este. Tá maluca? Eu acabei de cavalo. É uma armadilha. Azar seu. Sou a vice-dona da rua e tem que me obedecer. Olha aqui, você não manda em mim, tá bom? Ah, é? Tudo bem. Sua mãe vai gostar de saber o que você anda fazendo. Então é assim que você suja tanta roupa. Mas mãe, não vai sair de casa por uma semana. Ouviu? Espera, Magali. E depois que acabar aí, me avise. Estou pensando em plantar uns canteirinhos na calçada. Lá, 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 lá. Jeremias, quer tirar essa corda do caminho? Alguém pode tropeçar. Ora, mas essa é a ideia. É pra Mônica cair. Ups. Não interessa. Vai tirar isso já daí. Tem que respeitar a vice-dona da rua. Eu respeito Cebolinha que logo, logo vai mandar no pedaço. Ah, é? Pois dê uma olhada nos seus coleguinhas agora. E depois que você guardar a corda, pode podar as árvores da rua. Que tal? Depois... Aham. Agora sim, está tudo bem melhor. Puf, puf. Eu tô exausto. Que tal um sorvete, turma? Boa ideia. Agora podemos bolar um novo plano pra delotar. Aham. Sujando a nossa bela rua, né? Recolha isso já. Lixo é no lixo. Vamos? É que a lata de lixo é tão longe. Não interessa. É, mas nós não temos culpa se aqui tem poucas latas de lixo. É, tem razão. Precisamos comprar mais latas de lixo. Ué, com que lana? Ah, eu não devia ter perguntado. De hoje em diante, aquele que sujar a rua vai pagar uma multa para as melhorias que precisamos. E tem mais. Vamos nos dividir em turmas para limpar a rua e manter assim bonita. Assim nos próximos dias. Puf, puf. E aí, Cebolinha? Já bolou um novo plano contra Mônica? Não tive tempo. Agora eu preciso levar esse entulho para o lixão, senão a Magali chia. Nada de andar de bicicleta na rua. Na calçada é mais seguro. Vamos fazer mais silêncio na nossa rua? Blam, blam. Puxa, Magali tá fogo. Tá levando mesmo a sério esse negócio de dona da rua. Ih, tá passando uma coisa pela cabeça, gente. Do jeito que a Magali assumiu, será que ela vai concordar em devolver o comando para Mônica? É, não tá com cara. Ali perto. O que é a Mônica? Não está contente de voltar para casa? Não é isso, mãe. É que eu tô pensando no que os meninos devem ter aprontado na minha ausência. Eu pedi para Magali tomar conta deles, mas tadinha. Eles devem ter feito gato sapato dela. Ih, olha só aquele carro. É a Mônica. É a Mônica. Quero só ver o que me aguarda. É a Mônica. Calma aí. Se for algum plano, vocês vão levar coelhada, hein? Coelhada? Ai, que saudade. Pode me bater. Tão com saudade de coelhada. Vocês piraram? E a rua tá tão diferente. Magali? Ops. Me explica, Magali, o que é que está acontecendo? Clupt. É a gola. A hora da verdade. Será que a Magali vai brigar com a Mônica pela lua? Se brigarem, não sei em quem apostar. Do jeito que a Magali tem sido durona. Aham, eu explico o que está acontecendo aqui. E estamos todos felizes porque você voltou. Principalmente eu. Esse negócio de ser a dona da rua substituta dá a maior canseira. Não nasci pra isso, não. Ufa! Viva! Viva a Mônica, nossa dona da rua! A Mônica é boa companheira. A Mônica é boa companheira. Gorducha baixinha e dentuça. Ninguém pode negar. Só que tumpou! Ah, de volta aos bons velhos tempos. Fim! E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe Até o próximo vídeo Beijo